Olá, boa tarde. Começa agora o boletim informativo desta quinta-feira, 2 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul divulgou que no domingo, dia 5, por volta das 9 horas da noite, os gaúchos já irão ter o resultado matemático do primeiro turno das eleições 2014. O cálculo, segundo o TRE, foi baseado na média de tempo que o eleitor leva para realizar a votação, que é de 1 minuto e 14 segundos. O Tribunal divulgou ainda que amanhã, sexta-feira, iniciam as entregas das urnas eletrônicas nas 27.070 sessões eleitorais do Estado. Segue a greve dos bancários. Já são 6.572 agências fechadas em todo o país. Ainda hoje, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Sapiranga e Dois Irmãos devem aderir à paralisação. Em Novo Hamburgo, praticamente todas as agências do Banco do Brasil, Banrisul e Caixa Econômica Federal seguem fechadas. Os bancários estão em greve desde terça-feira, dia 30 de setembro. Eles reivindicam 12,5% de reajuste salarial e outras melhorias nas condições de trabalho. A paralisação segue por tempo indeterminado em todo o país. Para o pagamento de contas e outros serviços específicos, a população deve se dirigir até as lotéricas. E de acordo com o Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo, os bancos privados estão funcionando normalmente. Além disso, também estão abertas as agências do Banrisul, do bairro Rincão e a Caixa Econômica Federal do Pátria Nova. E teve início na manhã de hoje a Feira da Loucura por Sapatos, edição verão. O evento substitui a Festa Nacional do Calçado que ocorria nesta época nos anos anteriores. Os primeiros visitantes começam a chegar na feira, que vai até 12 de outubro. No local é possível encontrar calçados para todos os gostos e bolsos, além de acessórios como cintos, carteiras e bolsas. Na programação deste ano estão incluídas a primeira amostra de cervejas artesanais e gastronômicas e a exposição das obras do Salão de Artes de Novo Hamburgo. A expectativa é que nestes 10 dias, mais de 80 mil pessoas passem pelos pavilhões da FENAC. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre Novo Hamburgo e região você confere às 6h30 da noite no TV Fevalho Notícias. Até mais.